Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer Tchau, tchau. 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 Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer. Por que eu não tenho o bom susto que eu tenho? Socorro! Socorro! Tchau. Para com isso. Não me faça... Socorro! Alguém! Temos um caso de clone do mal aqui. Eu não sou um clone. Eu... Esquece. Esquece. Isso vai calar o teu boca. Tchau. 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 Eu não vou fracassar. Não, digo eu, digo eu, digo... Ah, Max! Eu não vou fracassar. Não, digo eu, digo eu, digo... Ah, Max! Eu não vou fracassar. Eu não vou fracassar. Eu não vou fracassar. Deve ter um jeito de eu conseguir me convencer. Eu não vou fracassar. Não, digo eu, digo eu, digo... Ah, Max! Ah, Max! Ah, Max! Ah, Max! Ah, Max! Deve ter um jeito de ocorrer Conseguir me convencer Conseguir me convencer Conseguir me convencer Você se conviver Por que eu não tenho o bom senso que eu tenho? Socorro! Socorro! Para com isso! Não me faça... Socorro! Alguém! Temos um caso de clone do mal aqui! Eu não sou um clone! Eu... Esquece! Socorro! Isso vai calar minha boca! Socorro! 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 Boa noite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... vai! Ai, Deus me partudo! Encontrar uma roupa que servisse na Ropa deu trabalho, mas devo admitir que eu me superei! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Que feandada! Meu experimento! Já é! Ah! Experimento... Reprovado! Ah! Na próxima, quem sabe? Ah! Na próxima, quem sabe? Ah! Na próxima, quem sabe? Ah! Na próxima! Ah! Na próxima, quem sabe? Ah! Na próxima! Ah! Na próxima! Vou espinacão! Vou espinacão! Vou espinacão! Vou espinacão! Eu nunca me quero pegar! Porque devido a ser um cânico do time! Eu nunca perdi a rumbo! Especialmente. Especialmente. O que é isso? Não tem um cânico! Descubra o apoiado. Mas segue até a pânita para fazer a espada em um horizonte. Estou com a espada? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.